Hoje, por um momento, sou eu que peço um pouco da sua atenção. Se até Freud disse que nenhum ser humano é capaz de esconder um segredo, preciso lhe revelar algo. Quem eu sou? Eu sou o cara que você olha de cima pra baixo, que não dá a mínima pra isso. Quem te mostra os caminhos, conhece todos os seus tropeços. Eu sou quem te ajuda a desabafar. Foi ouvindo que vi tantas realizações, presenciei encontros com autoestima, incentivei superações. Minha terapia transformou vidas. Alguns me subestimam, até cospem em mim. Mesmo assim, sou procurado por milhões todos os dias. Seja para uma conversa olho no olho, ou para que eu arranque dos silêncios motivos mais profundos. Uma respiração diz muito sobre uma pessoa. Quanto dura minha consulta depende mais da sua razão que do seu fôlego. E quer saber? Além de dolorida, ela é cara, custa disciplina, e faz de cada gota de suor uma moeda. Cobro por quilômetros, não por hora. Confesso que já perdi pacientes por isso. Mas quem me conhece sabe o quanto eu sou a base para ultrapassar limites, ou mesmo para mostrar que eles não existem. É tudo psicológico. Afinal, o meu papel de terapeuta não é provar nada, mas simplesmente alterar alguma coisa em você. Eu sou a rua, a sua melhor terapeuta.